Apoio Água molhada de fogo alado dos olhos vermelhos Água molhada de fogo alado dos olhos vermelhos Virada pra baixo em modo de defesa Fumando um cigarro lá na Vila da Folha com Itachi ou Tihá Uh! Isso foi um teste de microfone, por sinal Fala aí, meus queridos Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala É o Gabriel e é Eu sei que vocês ficaram morrendo de saudade Da minha cara feia Cheia de espinha com a barma mal feita Cheia de olheira, coisa feia do caralho Mas eu sei que vocês ficaram com saudades, né? Se vocês acompanharam o canal aí nessas últimas duas semanas Vocês sabem o que aconteceu, tá bom? Semana de prova, semana de correria Semana de infortunios Semana de... Enfim Foi uma semana complicada, inclusive o headset Acabou morrendo, por isso Esse foi o motivo principal de eu ter sumido, tá ligado? E esse headset que vocês estão vendo aqui Que está brilhando em azul nas laterais Meu Deus, que chique, coisa moderna Enfim, é... Eu preciso Fazer um agradecimento especial Ao meu querido Puma Do canal Puma Detonado Porque ele foi a pessoa responsável Por mim emprestar esse headset É um headset a mais que ele tinha na casa dele Se não fosse por ele Provavelmente o canal ainda teria ficado Um bom tempo sem vídeos Então, ó Todos os agradecimentos vão ao Puma, tá bom? Muito obrigado, meu querido Puma Você tá ligado que é nóis Você tá ligado que é aquele pagamento Que a gente havia combinado lá, ó Semana que vem Enfim, brincadeiras à parte, galera Hoje estamos aqui com mais uma Segunda-feira.ez Não, pera Não é segunda-feira? É terça, cara! Calma! Não comenta aqui embaixo Eu sei que é terça-feira Eu não sou de ferro, gente Desculpa, ó Eu tô gravando isso 10h30 da noite Acabei de chegar da faculdade Estou gravando o vídeo pra postar na terça-feira Pra gente começar a manter a frequência novamente Tá ligado? E eu fiz uma pequena mudança, tá? Antes de começar esse vídeo Eu vou dar alguns recadinhos rápidos pra vocês Antigamente eu gravava de segunda-feira De manhã Ou à tarde, tá ligado? O que complicava muito as coisas Porque eu tinha que editar correndo Deixar um vídeo pronto pra vocês na segunda E já começar a editar os da semana Isso não tava dando certo, tá bom? Começou a dar muito errado De umas semanas pra cá Tanto que por isso que Alguns vídeos de segunda Foram upados na terça, tá ligado? Então, a partir de agora Eu vou começar a gravar os vídeos de sexta-feira Tá ligado? Pra já deixar pronto pra semana seguinte Isso vai me dar uma base muito maior Assim, um tempo bem mais tranquilo Pra eu poder editar as paradas e tudo mais E eu acho que vai ser melhor em todos os sentidos Tá ligado? Vai ficar mais tranquilo Outra coisa também que eu tenho pra falar pra vocês Se vocês olharem aqui embaixo Os links na descrição do vídeo Vocês vão notar que Não tem mais Instagram do canal Tá bom? Aliás, tem um Instagram Tipo, só que não é mais do canal Aqui no Instagram eu apaguei Porque já tava um bom tempo parado E eu simplesmente não tinha saco de mexer Porque eu tenho o meu pessoal E eu tenho o do canal O que eu decidi fazer? Decidi deixar o meu pessoal Pra quem quiser me seguir, tá ligado? É só entrar aí no Instagram Me seguir Ficar mais próximo aí do Rei Queijo, tá ligado? E, enfim A gente vai trocando umas ideias Se vocês quiserem me seguir Fiquem à vontade Eu não vou postar todo dia Todo momento lá Mas Eu vou tentar Voltar a postar Que faz um bom tempo Que eu não faço isso E Eu prometo pra vocês Se a gente chegar a 200 mil Seguidores aí Talvez uma semana Eu prometo que eu posto Uma foto pelado É sério, gente Dito isso, galera Vamos partir logo Pro que interessa Porque eu já falei demais E eu sei que vocês querem ver Este game Porque ele ganhou Disparado Na votação Tá ligado? Ele ganhou tipo Disparado Ele ficou com acho que 128 votos Perto dos outros Que ficaram com 30 Tá ligado? E eu estou aqui Para trazer pra vocês Esse game delicioso Que se chama BobSponja.ez Olha só O que a gente Está prestes a ver agora SpongeBob.ez Sem mais delonga Que eu confesso Que eu estava Bem ansioso Pra ver do que se tratava Isso aqui Porque BobSponja é vida BobSponja é massa Eu amo BobSponja Tipo de paixão Pra quem não sabe Tipo filme Games Tudo mais Enfim Vamos começar Tá bom? Já está aqui aberto na pasta Jogos Aqui ó SpongeBob SpongeBob.ez SpongeBob2.ez Já abri Já fiz os testes Já está tudo certinho Aqui tudo bonitinho E ele é um aplicativo Ele não grava com freps Então eu vou gravar com OBS Mesmo E foda-se É isso aí Vida segue Né? Enfim Bom Já começou aqui bem Vou começar aqui apertando Start Tá pedindo pra começar Eu abri só pra testar Não vi nada do jogo Só sei que é um ponto EZ E eu espero que seja delicioso Porque pra 128 pessoas votarem Mano A barra tava tipo Esse Os outros Tá ligado? Esse os outros Vai Tá muito absurdo Enfim Cuidado Eu não li porra nenhuma Eu vou reabrir Vai tomar no cu Por que que eu não espera Eu dar um comando Pra passar o bagulho Puta merda Que chato isso Vamo lá Vamo cacete Cuidado Essa versão Do jogo É muito É muito dura E pode fazer você chorar Se você Eu acho que isso é zoeira Se você é facilmente Atingido por Conteúdos Eu não sei a tradução Literal de Edges Mas Caraca Filha da puta By Crepa Pasta Ok Spongebob Squarepants 2.0 Versão 2.0 Então o bagulho tem que ser bom Tá ligado? Enfim Musquinha Bacana Não conheço a música Espero que não tenha copyright Pra não levar strike no canal Começou! Patrick Star Olha que lindo Patrick Olha esses sprays Deve ser de algum game Pera 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 Não acredito Eu vou chorar Puta merda Cara Velho Essa música Caralho Sério Os fios Subiram aqui Até o infinito E além Essa música É do Bob Esponja De Play 1 Aquele jogo Eu joguei Para caralho Não é um dos melhores jogos Do Bob Nem no geral Mas É um puta de um jogo Caralho Bacana Velho Por que eu não estou conseguindo pular Ok Consegui pular agora Cara Mano Joga esse game Baixa o emulador Baixa Bob Esponja É nesse mesmo estilo É 2D Meio que 3D 2.5D Sei lá Eu gostava pra caralho Essa música Mano Altas lembranças Eu já vi que elas estão prestes a serem arruinadas Aqui Tá ligado Por que os filhos da puta Não pula mais aqui Caralho Velho Velho Tá mega bugado Ele não pula Tá ligado E agora Puxa E agora Caralho Velho Eu não sei sair daqui Não tem mais nada pra pular Eu sei que o control pula Oh Wild Jump Filho da puta Opa Ah Parou a música é nostálgica Velho Que chato Bom Até agora os gráficos estão bem feitos Mas eu suponho que isso tenha sido pego de um game de Game Boy Eita Porra Olha o Bob Esponja Com o olho menstruado Sem olhos Aqui Mano Parece um Um capanga Velho Do beco de Nova York Olá Patrick Você quer jogar um jogo? Jocos mortais Essa porra Vixe Maria Velho Olha essa música Nossa Brother Tadinho Velho Patrick tão idiota Tão inocente Ih caralho Caralho Mano Eu tô vendo Só que eu tô vendo Muito pouco Velho Não sei se pra vocês Vocês vão conseguir ver Eu tô vendo tipo um azul Tá ligado Dá pra ver quase nada Velho E nem parece que eu tô pisando nas plataformas Eu não tô pisando em plataforma nenhuma Mas esse é do próprio jogo eu suponho Eita Ah Pelo menos eu tô progredindo Nossa Essa música Puta que pariu É Ok Estamos progredindo bem Estamos progredindo bem pra caralho Eu acho Ai Caralho Filha da puta Nossa Velho Cara Eu acho que essa música Esse efeito sonoro De coração batendo Porta batendo Rola batendo na mesa Não sei que porra De efeito sonoro é esse Oxi Entendi Ah você achou que podia escapar de mim Você estava errado Vamos ver como o Lula Molusco É ser esperto suficiente para se fugir disso Ih caralho Ô Lula Lulinha Molusco Vamos cometer um suicídio lá na sua casa Tirar na própria boca Fazer uma curpipasta fudida Que isso mano Ah Ah ele tá lá atrás Agora que eu vi Lulinha Molusco Velho Olha que bonitinho Isso Abre o iniciar mesmo Gabriel Burro do caralho Agora Tá agora o chip Isso Gabriel Fica pulando igual um retardado E ativa a tecla de aderência mesmo Mano por que Botar o shift Como botão de pula Essa é a coisa mais idiota Que eu já vi na minha vida Brother Cara Todo mundo sabe que shift É a tecla de aderência Você fica apertando Ó Ó Fica dando essas merda Não sei porquê Sei que foda-se Eu vou evitar pular Ó Ó Que isso velho Um bando de queijo com o pé velho Caraca Cabeça de Cabeça de Cabeça de rola Que que é isso mano Mano Caralho Porra Tá difícil É mania Isso aí pulando Igual uma gazela É mania Deixa eu tomar uma água Que eu tô ficando sem voz Já Oi Bob Tomar no seu cu Eu tô um pouco sem voz É Caralho Que porra Eita Red Mist Cara Red Mist Velho Eita Porra Isso foi tão patético Você já ouviu De andar na estrada Parece que o Eudine Eudine? Eudine é o siriguejo Né? Eudine é o siriguejo Ah cara Eu dei uma bugada Mas é o siriguejo Até o siriguejo Olha esse siriguejo O alt pula agora Contra o alt del Nessa porra Um incentivo Pra fechar Essa caralha Se bem que o jogo Falou pra vazar Antes Não é muito bom O jogo.ez Falar isso pra gente Vamos combinar Porque jogo.ez Se ele falar Pra você vazar É capaz de ser pensado As vezes E sair fora mesmo Mas não é pelos motivos Que vocês estão pensando Não Ai caralho Olha esse siriguejo Andando Parece o robô Parece o robô Ai Filha da puta Ordinário O que é aquilo? É a A escola da Senhora Cara Que bizarro Isso tá dando Um pouquinho de medo Mas tipo Tá uma bosta Porque só tem que Dar pra frente Eu não sei Se ainda tô jogando Eu não faço ideia Se ainda tô jogando Mas isso aqui Tá escuro demais Velho Isso tá escuro pra cá Eita Eu tô jogando ainda Olha lá Que isso velho É o olho do Bob Esponja Mano Que porra é essa Velho Nossa Essa vai ser a thumbnail Puta que pariu Que foto é essa Mano Ó Os olhos dele saindo Pelo Mano Acho que a coisa mais excitadora É o buraco dos olhos Sem os olhos Tá ligado Dos eye-sockets Tá ligado Os soquetes dos olhos Tá e aí Velho Acabou? E aí caralho O cara podia jurar Que eu ouvi um barulho Aqui Sonic Filho da puta Puta Acho que eu tenho que voltar Mas eu não quero voltar Caralho Essa música Velho Pariu Mano Não quero olhar Porque esse headset Ele é fudido Tá ligado Ele é muito bom Porque ele abafa tudo Tanto que se eu tiver gritando Um pouco mais que o normal Eu não tô ouvindo Minha própria voz Tá ligado Então tipo Ele abafa tudo E eu tô ouvindo muito bem O barulho do jogo Tá ligado Então tipo Ai Caralho Filho da puta Sabia velho Sabia Ainda me assustei É foda Então tá bom Spongebob Spongebob parou de funcionar Ok Legal Interessante Isso foi bem Agradável Mas vocês acham Que a gente ia ficar Só no primeiro? Não Os mais observadores Devem ter percebido Já que É o 1 e o 2 Tá ligado Então eu já vou aproveitar A viagem Nossa Dura até minha mão aqui Pra jogar os dois É maluco Vamos jogar os dois aqui Vamos ver se o outro Vai ser tão bom quanto Isso é um mosquito voando aqui Não sei se vocês viram Perdão Sou porco mesmo Eita Aê Essa demo tem limitações Somente algumas partes São restritas Até o jogo real sair Tem Isso é uma demo Eu não vou jogar o resto do jogo Nem fudendo Todas as restrições Serão no futuro Tá Serão desbloqueadas no futuro Aperte Enter Para Alguma coisa Enfim Vamos começar então Spongebob2.ez Promissor Interessante Tá coçando o ouvido aqui Enfim Como eu ia dizendo Estamos agora com a sende bochecha Ok E ela não pula Não faz nada Também Aparentemente Nossa Parece música do Beetlejuice Tá ligado Sei lá Enfim Como eu ia dizendo Na aritmética Cara Esse fone é muito bom Então Eu tô falando mais alto Que o normal E eu não consigo me ouvir Tá ligado Então Eu acho que eu vou perder a voz Mais facilmente Por conta disso Até eu me acostumar Pelo menos Ok Vamos lá então Send bochecha Bochecha de bulldog Velho Tá andando Tá Essa sende já não é Tão mais bem feita Quanto os outros Tá ligado Essa sende já tá mais bostinha Mesmo que seja no mesmo jogo Tá bem bostinha Parece que é ela Pisando no chão Esse barulho Tipo Tom 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 Que pariu Sende Para Emagrece Caralho Tá Ok Vamos ficar andando aqui Com essa música do Jumanji Aqui no fundo Do Beetlejuice Desses filmes aí Os Goonies Sei lá Até Até o Esponja de puta Decide aparecer Vem Vambora então Tá velho Você quer que eu ande Até quando Até o Fazer bico Até meus pés Começaram a sangrar Caralho Ah tá Apareceu Isso Vai em direção a ele Eu não entendo Como que ela entra Nesse cenário Como que os personagens Entram nesse cenário Tá 18 17 Então contador Agora o que eu tenho que fazer Tem que chupar uma mão Caralho O que eu tenho que fazer Nessa bosta Como que eles vão parar Nesse cenário Apocalíptico Por que Tá ligado É mal de ponto ez Ó meu deus Que drama Cara Tem um contador E vai acabar E eu não vou conseguir Chegar até o final Meu deus do céu Que pena Que peninha Ah sério Que você vai colocar A animação de Underthale Nessa porra Sério que você vai colocar Underthale Tá Tomei um mega hit Mano Tem até o efeito sonoro Caralho Até o Eu amo Eu amo Caçar esquilos Você Caralho É muito Underthale Ah você já Estava contando com isso Sandy Bom Agora Parece que o Gary Pode se juntar a ela Ah não Gary não Velho Estou pronto Estou pronto Estou pronto Para te matar Filha da puta Você vai morrer Vou arrancar seu casco Colocar no meu cu Enfim Vamos jogar agora sério Porque o bagulho aqui Tá dramático O bagulho aqui Tá A história A história Tá tensa Velho O Gary Mano Puta que pariu Sério que você vai fazer Jogar com o caracol Gary Sério Que você vai matar o Gary Tadinho O Gary é tão inocente Tão Foda Gary Gary bugado Gary bugado Gary bugado Gary bugado Quero osso Quero osso Quero osso Eu sou retardado Demais Enfim Tamo indo Caralho Se acende Já demorou Pra caralho Imagina o Gary Que é uma lesma Que é um caracol Uma lesma É uma lesma Que evoluiu Pra um caracol Tá ligado É Pokémon Nessa Eita Você viu o tamanho Do Bob Esponja Que escroto A menor que o Gary What the fuck O Bob Esponja Devia ser Metade da tela What the fuck Tô ouvindo um barulho Não sei se é Sabe o que parece Barulho Parece um lobisomem Tendo orgasmo A meia noite e meia Em cima da mesa Da faculdade Lá Da Sei lá Barulho estranho Olha lá De novo Coisa escrota Do caralho Sei que esse barulho Parece sei lá Uma pia vazando Que porra de barulho É esse Ah Ele vai me pegar Caralho Eita Porra Que medo Que eu tô de você Seu filho da puta Arrombado De merda Chupeteiro Ai Olha o Patrick Mano Que bonitinho Sério Sonic.ez Agora Vai aparecer mais dois Ali A Sandy E o Lola Molusco Que porra é essa Que eu não tô conseguindo Ver nada Eu não sei se vocês estão vendo Alguma coisa Eu não tô vendo Porra nenhuma Eu só tô vendo Um monte de rabisco Aqui Agora é o Gary Junta o Gary A equipe Dos Bob Do esponja satânico Velho Esse jogo É quase 200 Mega Brother Ah Agora a parede vai fechar É send.ez Send não É sl.ez Agora Send.ez Ah Meu Deus Eu vou morrer Esmagado Que dó De mim Que dó Porra Do caralho Então tá Entendi Isso foi interessante Descanse em paz Meu Descanse em paz Meu animalzinho Descanse em paz Agora É hora Do seu Time for your demise É hora do seu Sheldon Quem é Sheldon? Para de rir Igual Flow E o Undertale Filho da puta Tá Quem é Sheldon Mano Eu esqueci Quem é Sheldon Quem é Sheldon Eu totalmente Esqueci Velho Vamos descobrir Agora Ah Tá É o Plankton Sheldon Plankton Mano Porra Velho Vacilei Mano Também posso fazer nada Só andar Olha o Plankton Que bonitinho Agora o jogo Virou 3D Tá ligado O jogo Virou Resident Evil Agora Puta que pariu O Mal vai ficar puto Se eu comparar isso Com Resident Vai pedir o headset de volta Ok Caralho Velho A receita Mano Filho da puta Pega a receita Tá lá em cima Caralho Ó É isso aí Isso aí Isso define um jogo Bom pra caralho É um jogo decente Entra na porra Do foro Do fogão Cacete Isso aqui tá bom demais Velho Essas anteninhas Tá escrota Esse Plankton Tá todo escroto Sei lá Não parece o Plankton Não Tá E aí Vazei Caralho Mano Que bosta Ai meu Deus do céu Cara Pior que dá pra ver As divisórias Tá ligado Que eles usaram Pra duplicar O bagulho Muito mal feito Sério isso Sonic.3z De novo Isso aí Já tá velho Tá O que ele fez Meteu o dedo no meu cu E saiu fora Sumiu Achei que ia morrer Aparentemente Eu escapei Acho que eu salvei o mundo Ok Olá Criador Sou eu Sponje clone Sponje clone Sponje clone Eu matei Todos Que estavam Em seu caminho Até A sua esposa Mas eu não tenho Esposa Velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Shrek Você tá bem Cara Vai se foder Fica me sacaneando Fica me assustando Filho da puta Vai se foder Ó, é, você me ouviu Eu matei a sua esposa Ha, ele tá vivo Tá lá no pântano, fazendo uma faxina em casa Seu cuzão, trouxa Parece que você deve se juntar a eles O que? Você quer Você quer que eu pare com isso? Bom, agora Bom, agora Sinto muito, Sheldon, mas Essa cara, velho Essa cara, velho Caralho Desde quando você optar Ai, caralho Desculpa, velho Eu ri pra caralho da cara desse arrombado Eu acho que ele tá falando com o Sheldon Não comigo, sei lá, velho Eu nem me assustei Vendo o final de tal Continua 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 Tá bom Entendi, filha da p*** Não, não abre de novo não, velho Olha Você vai continuar assim Spongebob Você vai continuar Vai continuar lá na lixeira Porque é o seu lugar, velho Puta que pariu Mano Quase 200 MB de game Quase do Caralho Que ódio Que eu não tô com a minha faca Mano, que sorte Que eu não tô com o meu facão, velho Vai o telefone mesmo Eu não posso quebrar o telefone, velho Talvez só uma Porra Quase 200 MB pra isso É sério? É sério isso? É sério? Mano, esse jogo Sério Melhor jogo.2z de todos, velho Pior que o primeiro É melhor que o segundo Por que que essa porra Tem 200 MB, velho? Não tem nada Não tem porra nenhuma, velho Não tem nada Eu tô ficando louco, velho Mano, não tem nada, cara E tem com o negócio 200 MB Caralho Eu achei que ia ser um jogo 3D foda Tá ligado? Mano, eu falei Não, velho Um desses é o que? 70 MB? Outro é quase 200 Sei o que? Vamos preparar Que esse aqui vai ser bom, velho Tem nada Enfim Dito isso Esse foi o melhor jogo.2z do planeta 10 barra 10 na IGN Parabéns Nota mil aqui Sensacional, ó Troféu Crazy qualidade pra você Mas vamos te ver aqui, ó Aproveita que você tá na lixeira lá Leva ele com você lá Pra fazer companhia Enfim, ó Se vocês gostaram do vídeo Desse retorno épico aqui Que esse jogo é maravilhoso Eu acho que esse jogo Valeu a pena aí o retorno Na moral Deixem o like aqui embaixo Não se esqueçam Deixem o comentário Divulguem para os amiguinhos Porque a gente tá quase chegando A 19 mil inscritos É uma puta marca, velho Se a gente chegar a 20 mil Em menos de um mês Eu faço um vídeo Mostrando os mamilinhos peludos Vocês querem ver isso, né Isso aqui não é nem um pouquinho Oportunista, tá ligado? Isso aqui não é nem um pouquinho Filha da puta Prometo que eu faço pra vocês 20 mil Em 15 dias Enfim, galera É isso aí Eu fomos fingindo por aqui Já falei muita bosta Falei aí o que vocês acharam Se vocês não estão inscritos Se inscrevam no canal E assistam algum desses vídeos aqui Que estão aparecendo na tela agora Enfim, é isso aí Com isso eu me despeço aqui Fala, até mais E tchau 200 mega, velho Puta que pariu